E aí galera, bora lá então, vamos ver o que nós acha hoje aí, fazer uma pescaria top, vamos lá então, jogar a flecha aqui, para a gente ver se está enrolado ou não, está de boa, vamos lá então, vamos dar uma rodinha aí para nós ver o que nós acha. Vamos lá então, vamos dar uma volta aí, hoje nós vamos pescar com a flechinha que o meu parceiro Lucas fez, e com o estilingue top, que o nosso parceiro índio moderno mandou de presente. Vamos ver. Tem que ser muito paciente galera, tem que observar cada detalhe. Então, vamos lá. Tem que ser muito paciente. 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 Tem que ser tão paciente. Tem que ser muito paciente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E os peixes estão pegando? Não acertou nenhum hoje não? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixa eu ver. Olha que os cascudos bonitos. Esse é bonito. Está diferente, não é? É. Esse é bonito. Não morre nem. Isso aí parece dinossauro. Você diz que eles não morrem, não? Não, eles não morrem, não. O que é? Oh, esse aí fica grandão. Aham 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 Oh 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 Tchau, tchau. 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 Galera do céu. Quase que eu peguei um peixe. Nossa, você está escondendo. Peguei. Olha o tirão. Foi no apagador, galera. Foi no apagador. Você viu os flechados? Enrolou aqui, galera. Nossa. Só acontece assim, galera. Deve ter peixe grande aí. Quando eu embararço alguma coisa, tem peixe grande ao redor. Olha aí. Muito bem. Trabalha aí, galera. Quando tem muita água perto. Olha. Ele é bom, galera. Mostra para vocês aí. Olha. Nossa senhora. Menino de Deus. Aí, galera. Olha. Do amarelo. Tamanho legal. Já é adulto. Aí. Quando pega um pesgador. Agora jogar a flecha. Um estilingue. Enrolar correndo. Pra ela não... Pra ver se eu forço a linha pra não arrebentar. Seu ziu aí, galera. 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 Inscreve no canal. Deixa o like aí, galera. Quantos likes merece aí. Vambora. Fazer esse trem crescer aí, família. Bora lá. Estilinguinho do parceirinho de Moderna aí, ó. Presenta. Matando a pau, viu? A pressão. Que goma gostosa, viu, galera. Essa goma, ela é boa demais. Tô muito satisfeito com essa goma. Tão começou logo, né? Tô muito tempo?! Tô muito pra me dar táostas depois! Tem mais aqui então, que eu vou fazer uma balada. Tão mais上ia... Tão mais perto! Tão mais desconto! Tão mais perto! Tão mais perto! Tão mais perto! While terminology proence, Amém. Galera. Vamos ver o que nós achamos. 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 Vamos ver. 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 galera tem que ficar muito atento todo o movimento na água tem uma chance só duas chance o máximo forte de cor de lá porque estica dejeita de lápis esconde a pessoa anda debaixo do lodo a a Tchau, tchau. Tchau.